Falando em Silvio, vou continuar agora o nosso programa com o quadro do Programa Minhas Regras. Imitando o Silvio Santos, o que você gosta de comer que não é muito saudável? Falar pra gente. O que eu gosto de comer que não é saudável? O chocolate. Imitando o Silvio Santos. Ah, imitando o Silvio Santos? Oi, mas eu gosto muito de chocolate. Nossa, péssima. Chocolate, oi. Mas maravilhoso. E qual é o seu lugar preferido para a Corte Suas Férias? Para curtir as minhas férias, pode ser em qualquer lugar com os meus filhos. Oi, Pim. Mas é a Férias Pim. Você pratica alguma atividade esportiva? Fala, mãe. Ma, 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 musculação, musculação, ma, musculação. Nossa, que... Vídeo, Silvio Santos. Ai, que horror. É... Você está chorando? Você está chorando? Ah, não. Eliana, você está chorando? Desculpa. Eu não sabia que te incomodava tanto. Me perdoa. Você está chorando? Ei, desculpa. Você está rindo ou fica chorando, Eliana? Perdemos. Perdemos, Eliana. Logo no começo do nosso programa. Eu nunca imaginei que eu imitava tão mal, Silvio Santos. É péssimo. Não, eu achei... Vamos continuar. É péssimo. Vamos continuar. Agora, totalmente sensual. Eliana, você tem vontade de morar fora do país? Que gata jogada, hein? Você tem vontade de morar fora do país, hein, gatona? Fala, você tem? Caralho, vende um choro e já vem na lagarta. Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Espera. Eu posso te... É para responder? Sim. Mas você quer um expositório, alguma coisa? É bom, não é? Sim. É? Como é que você fala do cada mente para alguém que está com bafo ainda? Ei, gatona, gostosa. Não fala, não, né? Não fala. Deixa amar como está mesmo, né? Agora, com o dentinho. Nossa, eu amo isso. Eu faço isso desde os 10 anos. 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 Obrigada.